Pronto, agora você pode dormir aí dentro do saco. Tá bom, tá bom sim. Eu duvido que não esteja bom. Você tem um bom saco aí, sabe? Tá filmando? Índio, não sei isso, mas eu não sei. Neninho gostoso, neninho gostoso. A titia, cadê a titia também? A titia também tem que sair na filmagem. Neninho gostoso, demais, neninho gostoso. Cadê o neninho? Cadê? Cadê? Eu tenho que comprar aquela alça aqui, a bolsinha de pão de senhora feliz. Eu tenho, só que eu tenho medo de ficar apertando o pé.